Na Academia Cristiano, Ronaldo jogou-se uma reedição da última final da Taça de Portugal. As Leoas receberam o Famalicão à procura de um lugar no jogo decisivo da Supertaça. Cedo, demonstraram ao que vinham. Diana Silva atirou aos ferros logo aos sete minutos, num remate que bateu nos dois postes da baliza famalicense. Na baliza do Sporting, Ana Siebert teve uma primeira parte tranquila e apenas teve esta boa intervenção no primeiro tempo. O golo leonino chegou aos 15 minutos após o entendimento perfeito entre Brenda Pérez e Ana Borges. A espanhola lançou a portuguesa, que devolveu a bola para o remate colocadíssimo de Brenda Pérez. Tudo bem feito para o golo inaugural no estádio Aurélio Pereira. No regresso ao Sporting, Ana Capeta voltou a marcar. Na segunda parte, a avançada surgiu no coração da área para fazer o 2-0 após um passe de Diana Silva, uma dupla bem conhecida dos Sportingistas que volta a dar frutos. Depois da assistência, Diana Silva fazia o terceiro. Passe magistral de Joana Martins e na cara da guarda-redes Dani, Diana Silva com frieza a finalizar para o 3-0 final. Grande jogo das Leoas e com esta vitória carimbam o passaporte para a final da Supertaça no próximo dia 26 de agosto em Liria, onde vão defrontar o Sport Lisboa e Benfica.